Opa galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu trago pra vocês mais um jogo aí galera Trago pra vocês hoje o jogo Sunday Law Eu não sei qual é o significado, né? Eu sei que Sunday é sábado ou domingo, não sei, é domingo, né? Domingo, Law, eu não sei se é aquele cortador de grama, bom, pelo que tá mostrando aqui é o cortador de grama Mas eu não entendi muito significado e vamos jogar aí, né? Pelo menu você já sabe, não precisa nem de falar, né? Pelo menu indica isso Lembrando que é antiga, né? Empresa antiga, 2007 até 2019, tá? Aqui tá 2018, mas é porque foi o lançamento do jogo, tá? Já estamos em 2019 O jogo, a Dante Games desenvolveu jogos, inclusive muitos, não poucos pra esse ano também Opções aqui, nunca vi entre as opções Ah, você pode ver os créditos, ah, tem algumas coisinhas Remover anúncios, tem que pagar Enfim, nada demais aqui Bora lá pro start e ver como é o jogo, beleza galera? Se vocês gostarem, lembrando, vocês podem baixar lá na App Store Vocês vão lá e baixam o jogo gratuitamente, beleza? O jogo é gratuito, as únicas coisas que você normalmente aqui vai ter que gastar dinheiro São a versão premium, coisas extras que você não vai poder ter Esse aqui, pelo menos, pelo que eu vi, tá normal Você tem os três modos aqui, não tem que pagar pra ver nenhum deles Vou aqui pro primeiro modo Que tem 80 níveis diferentes, galera Segundo o mostro ali Tá, eu direciono Você mexe o seu dedo Fazendo o caminho E depois o bonequinho segue, né? Tem que ficar pegando essas frutas aqui, né? Não, tem que ficar cortando grama, né? Porque é exatamente isso que serve o seu burro É um cortador de grama Por que que eu não Aí tem que sempre fazer o caminho certo, entendeu? Cortar toda a grama do Jardim, teoricamente É esse mesmo Esse é o jogo, galera É como eu falo Os jogos são bons, são viciantes E tem alguns efeitos Mas são mais qualidades do que defeitos Menos o Micro Battles Que, realmente, né? Você tem um personagem E você é obrigado a jogar multiplayer E são muitas coisas aí erradas E era pra... Por que que eu fiquei bravo com aquele jogo, galera? Meu estilo de luta Eu já falei sem querer Meu estilo de jogo favorito é de luta E depois vem RPG Porque eu não gostava de RPG Eu achava até chato Depois eu comecei a gostar Falei, mano, caramba Que bagulho absurdo Agora não Luta Eu sempre gostei Desde criança E aí o Micro Battles É um jogo de luta Que é um dos personagens De todos os jogos Da Drunk Games Só que assim, galera Esse jogo Ele tem quatro personagens Aí você fala Ah, quatro personagens é pouco Pra uma empresa que tem tipo Quarenta, trinta, quarenta jogos Dá pra fazer um baita jogo fodão Por que não tem tudo isso? Ela faz jogos simples Beleza, dá pra entender Só que assim Tem quatro personagens O detalhe é que você é obrigado A jogar multiplayer Não tem outros modos É só jogar E é no mesmo celular, tá? Não é tipo multiplayer online, não É jogar offline Mas obrigatoriamente jogar offline De dois jogadores No mesmo celular E aí Isso é um baita defeito Principalmente pra mim Que eu gosto de jogar Pelo fato de poder jogar eles Quer dizer Que eu vou ter que ter um amigo Ou alguém Pra jogar Não é nem esse o fato Eu jogo o jogo pra jogar Não pra fazer amizade Ai, Kevin Você não gosta de ter amiga Não sei o que Não Eu gosto Mas eu pelo fato de eu não ter Eu não vou poder jogar o jogo Qual o sentido disso? Entendeu? E temos outros fatores também O jogo com quatro personagens Você tem que pagar por três deles É absurdo Não é verdade? Eu já vou ter que ver anúncio No bagulho Eles já ganham com anúncio Parece que não Mas eles já estão ganhando Com anúncio Sabe? Ah Mas Eu não tenho certeza Ah, mas quem ganha com anúncio É Vocês podem ver O jogo é bem divertidinho Bem legal pra galera Não tô comentando muito Porque eu tô explicando o negócio aqui Ah Mas quem ganha Dinheiro com anúncio Não é O Google Play O Play App Store Eu não sei, cara Eu sei de uma coisa É muita mancada Se eles já ganharem com anúncio E ainda fazer versão prêmio De todos os jogos Porque você vai ter que pagar E ver anúncio Então os caras estão fazendo Por mercenarismo Nem sei Só pagar dinheiro Porque isso dificulta Gameplay Você vê os anúncios aparecendo Por cima das coisas É bizarro Tá, completei mais uma missão Vamos ver os outros módulos Você pode ver Modo que não falta Mais anúncio 80 livros Tu Tu É Tu Pra concluir Aqui você tem Esse aqui Tem vários Investamentos Ah não Esse aqui é um nível só Eu tenho que conseguir Tal score aqui Beleza Ah eu não posso Passar pelo Porco espinho E eu perdi Esse aqui é o Survival clássico Também Sempre tem nos modos Perdi Voltou tudo Vamos para esse modo Vamos para esse modo aqui Sweet Dreams Galera Ah eu tenho que apertar o botão Nossa Esse aqui é difícil Olha O criativo Foi o criativo Os modos secundários Elas são mais criativos Que os iniciais E não é ruim Porque os modos Primeiros que são legais São bons É um jogo Eu tenho que apertar o botão Correspondente a direção Que as ovelhas vão fazer Complicado demais Esse aqui Ah eu gostei desse modo aqui Ele está contando ovelhinhas Tem até uma ironia Bacana Apertar o 2 Ah legal Maravilha Foi maravilha Enfim galera Vocês podem baixar esse jogo Grafeitamente lá no Google Play Se vocês gostarem do jogo Claro Lembrando que eu já avisei para vocês Tem qualidade e defeito Eu vou ficando por aqui Obrigado por ver mais um vídeo Do meu canal Chegando a quase 100 vídeos No canal E eu Eu vou fazer muito Fazer mil Dois mil Cinco mil Dez mil Fazer quantos vídeos der Para me fazer Com jogos diferentes Eu fiz alguns vídeos repetitivos Mas esse eu não vou nem levar Em consideração numérica Os que eu fizer repetitivos Eu vou ficando por lá A não ser que seja de campanha Tipo Mas eu ainda nem comecei isso Fazer gameplays Tipo Ah Fazer tal episódio De tal jogo Nem comecei isso Então isso é bem futurista Se o canal der certo Eu nem tenho certeza disso Mas eu tenho fé Então por favor Deixa um like aí Se você gostou do vídeo Para fortalecer o canal E se inscreve no canal Se não for inscrito Tem muito pouco inscrito Eu preciso chegar a 100 Só até o final desse ano E para mim ganhar dinheiro Eu preciso de ter mil Por causa desse YouTube E as leis dele Então eu vou ficando por aqui Falou, beleza?